Ah? Ah? Ah... Meus eus. O que é o dinheiro? Não há agora. Mas... Não há agora. Você não tem que usar o peso. Você está em um pouco. Você está em um mês? Você tem a sua cabeça de dinheiro? Você está me rindo? Eu sou uma 500 milhões de dinheiro de dinheiro. Você está? Isso é o suficiente. O que? O dinheiro está conseguido. Você tem que comer comida. Sim, até agora!